O Braque saiu na frente, né, essa vantagem de jogar, olha lá. A chegada do Campinense que fez a defesa a Edson, que presentão deu o Ipiranga, hein. Levantamento em direção ao gol, Mauro Iguatou. Pintou o lançamento, proteção da equipe do Ipiranga, vem o Campinense, pede pênalti o Tocidor, sendo poupado para a decisão contra o Botafogo. E vem o Campinense, lançamento, a jogada é boa, o chute na trave! Prejudicado porque tem um jogador a menos em campo, mas eles jogam todos juntinhos ali, olha lá. Olha a chegada, chute perigoso. Opa, apertou, olha o Douglas Lima, sai jogando na moral, Carlos Alexandre, mas entregou o presente. Vem Campinense, o giro e o chute para fora. Vem o GD, Wilson cruzou, bola ajeitada pelo Jefferson, um chute, Jefferson! Bola na área, cabeçada, briga no tempo, quase, quase abriu o placar. Bem de novo, né, e a bola no alto, mais uma vez a bola parada, tem um bate e rebate. Vamos com ao vivo, chegada do Campinense é pra fazer, pra fora! Dione foi buscar Edson, que linda defesa! Linte, cobrança do Dione, você vê por outro ângulo na Inspots. É, e como a gente falava, né? Vem o Ipiranga pro ataque! Que lindo corte é pra fazer! Não, não, não!